Bem, bom dia a todas e todos, camaradas, senadíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, o meu camarada Francisco César, Presidente do Partido Socialista, nas forças que vou cumprimentar todos os elementos da Mesa e todos os convocistas aqui presentes. Senadíssimo Sr. A minha primeira participação no Congresso do Partido Socialista a SUS e também, por final, a minha primeira participação enquanto orador e dependente de uma das pessoas, para me permitam-me uma palavra breve de parabéns a toda a organização, que é um fantástico evento e também pela forma como os trabalhos têm sido conseguidos. Dar também nota de que, para a gente camarada, sou Presidente Junta e por isso faz ainda mais sentido que esta missão seja, para mim, subscrita e como primeiro subspeitador e com a particularidade de ter ganho. Há a questão de se atraso uma freguesia que, para muitos, saiu uma freguesia que nunca iria estar a recurso do Partido Socialista. Isto é para o evidente que é possível de que essa autáctua, que a gente só isso ver, é dar uma possibilidade a todos que participarem e poderem conquistar as suas freguesias. E é nesta condição de autáctua que encabeçou uma lista e que ganhou e que trouxe o Partido Socialista à faixa de cima, que se aprimeu-se o escritor da missão autáctua em que é de 2025. E é exatamente, começo exatamente por aqui, porque, de facto, 2025 será um ano de extrema oportunidade, nós temos aqui um ano para preparar uma candidatura e várias candidaturas às freguesias e às câmaras municipais de uma forma coesa e forte e, por isso, esta missão vem traçar algumas das nossas ideias e algumas estratégias que podem e devem ser implementadas no nosso Partido. O rumo é esta vontade e esta conquista. Portanto, o nosso primeiro motivo é ganhar mais juntas de freguesia, ganhar mais câmaras municipais e ter uma maior representatividade nas nossas assembleias de freguesia e assembleias municipais. Com isto, e em linhas muito genéricas, nós achamos que a promoção e a divulgação daquilo que um candidato se desenvolve numa eleição autárquica deve ser pilar e sem qualquer tipo de dúvidas e o Partido aqui pôde conferir esta visibilidade e dotar os nossos candidatos de informação e informação cada vez mais perfeito, num quadro cada vez mais legal, onde gerir uma junta de freguesia torna-se quais decorar o código dos contatos públicos. E outros tipos de implementação, acho que também podemos aqui contribuir de forma decisiva para uma educação e capacitação cada vez maior dos nossos autárquicos, sem esquecer outro dos pontos que consta da nossa missão, que é exatamente o de reforçar para as autárquicas, a importância cívica de se participar nestes movimentos. Mais do que ser um presidente de junta, eu acho que traz o bonito sabor e o retorno de podermos ser uma alternativa, uma ajuda, um porto de abrigo às nossas comunidades e às nossas freguesias. Esse é o verdadeiro retorno de uma autárquica de freguesia, essa vem que pode todos os dias, todo o dia, contribuir para melhorar a condição dos nossos fregueses e das nossas freguesias. Dito isto, e entrando já num conto diferente, mas que não deixa de ser importante, eu trouxe três medidas que são específicas de incentivo, quem sabe o centro privado para que consiga dispensar os seus quadros de outra forma e olho para a participação cívica dos seus quadros no mundo das autarquias, nunca esquecendo, obviamente, a revisão, já há menos solicitada da lei das estruturas do eleitoral, algo de situada e que precisa urgentemente ser revista e finalizando connosco um olhar mais interno e o acompanhamento das estruturas do partido seja mais efetivo ao trabalho dos representantes nas freguesias, um acompanhamento de proximidade que obviamente se estende à variação de cada um dos conselhos em que a respectiva freguesia se insana. Dito isto, esta missão, Campeonadas, pretende exatamente semenhar a importância de vir já, Sr. Presidente, a importância do próximo ano do ato eleitoral das autarquias de 2025 e que com a ajuda das propostas dessa missão precisamos ter um ano vitrioso e que em 2025 temos mais juras de freguesia e mais assembleias e mais câmaras municipais. Muito obrigado pela vossa atenção e vôo trabalho.